Gente, eu gostaria muito de agradecer com muito carinho a todos aqui presentes e dizer realmente da felicidade do fundo do nosso coração por ter vocês aqui com a gente neste evento, gravação de 40 anos DVD do César e Paulinho. Eu quero agradecer imensamente ao bom Deus, primeiramente, por essa força, Deus no comando de tudo. Muito obrigado a cada um de vocês, que com certeza, de hoje em diante, é uma nova carreira do César e Paulinho. Muito obrigado. E pode ter certeza que cada um de vocês, ó, cada um de vocês aqui faz parte da nossa carreira, da nossa história, da nossa vida. Muito obrigado a cada um de vocês que estão nesse marco fantástico da carreira do César e Paulinho. 40 anos de carreira graças a pessoas como vocês. O aplauso é pra vocês. Parabéns, parabéns a todos aí. Muito obrigado. Me entreguei, me dediquei pra te fazer amada e o que você fez? Nada, simplesmente nada. Eu te amei, mas nunca fui correspondido. Viver desse jeito já não faz sentido, não faz sentido. Eu só vim aqui pra dizer Que eu já consegui te esquecer Tchau, você já me perdeu Tchau, quem não te quer sou eu Tchau, há muito tempo dizendo te amo Agora eu tô dizendo tchau Tchau, você já me perdeu Tchau, você já me perdeu Tchau, quem não te quer sou eu Tchau, há muito tempo dizendo te amo Agora eu tô dizendo tchau Me entreguei, me dediquei pra te fazer amada e o que você fez? Nada, simplesmente nada. Eu te amei, mas nunca fui correspondido Viver desse jeito já não faz sentido Não faz sentido Eu só vim aqui pra dizer Que eu já consegui te esquecer Tchau, você já me perdeu Tchau, quem não te quer sou eu Tchau, há muito tempo dizendo te amo Agora eu tô dizendo tchau Você já me perdeu Tchau, quem não te quer sou eu Tchau, há muito tempo dizendo te amo Agora eu tô dizendo tchau Obrigado, obrigado gente Tchau, tchau, tchau Obrigado, obrigado Dizendo que eu te amo Agora eu tô dizendo tchau Fiquei com Deus Muito obrigado Fiquei com Deus, gente Obrigado a todos Tchau, tchau, amor Fiquei com Deus Valeu, obrigado Fiquei com Deus Fiquei com Deus, obrigado Um beijo Valeu, valeu Um beijo no coração Um beijo Obrigado Muito obrigado Tchau, 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 tchau Valeu Fiquei com Deus Muito obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Tchau, tchau, tchau Fiquei com Deus Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau